E aí Heitor? E aí? Beleza? Beleza. O que que tu vai fazendo esse câmbio aí? Vai fazer um remap nele aí? Trocar os retentor. Um remap no rolamento. É, a gente troca o guia aqui, guisado, ó, que ele vai marcando, né, vai desgastando. Troca o retentorzinho, né, vai aqui dentro aqui, ó. A gente já tem lá em cima o guia originalzinho Fiat, retentorzinho sabor bacana, né? E aí vamos montar ali. Antes disso, a gente vai sacar esse garfo aqui também, ó. Vamos sacar o garfo aqui também. Solta aqui, né? É bom fazer uma marca sempre pra não perder posição. E aí depois, então, tu consegue tirar ele, né, tu desmembra lá em cima, tu consegue sacar ele pra fora aqui pra limpar os alojamentos. botar uma graxinha bacana, né? O caminhãozinho foi lavado, né, tá bem manchado, já bem encardido, né, infelizmente, mas já tá lavado, tá top. E aí é isso, tá? Olha aqui onde vão as tripéças. Isso aí, ó. É tripéça ou trizeta, Heitor? E agora? E agora? Como é que se chama na indústria? Indústria é tripéça. Tripéça. Na vida real, aqui no chão de oficina, é tripéça, a gente chama de tripéça também. Não, a gente chama de trizeta, mas é tripéça, tá, Gui? Tanto faz, na verdade. Vai dar elos por elos, tá? O Adelian tá trabalhando lá já, no semi-eixo, pra tirar o rolamento ali, bacana, né? Hum, ele ia usar a prensa pra soltar o rolamento. Ei, filha da mãe. Beleza, cruzada, sejam todos muito bem-vindos. Tá todo mundo tranquilo aí? Não esquece do like, não esquece de compartilhar, de se inscrever, de ativar o sininho, deixar pretinho barulhento. Não esquece de nos seguir no arroba oficinaferraza, tanto no Instagram como no Facebook. E pra trazer o carro aqui pra oficina é bastante simples, na descrição aí tem e-mail e telefone e whatsapp, beleza? Vamos virar aqui pra frente, vamos ver o que que tá rolando ali. Vamos dar um ganho na rosca aqui, ó. Tá na mão aqui, Adriano. Tá na cara do gol. Olha aqui, ó. Vocês acham que chave de boca é só pra parafuso, pra porca? E tem que ser 36 né, da Tramonti na Pro ainda, e vai fazer faz direito, ó lá, repara. Tá uma barbada. Barbada. Tá? E assim ele vai saindo. Às vezes sai aos pedaços, às vezes sai inteirão, mas é assim que tira. Depois usa a outra chave pra segurar o resto, né? Por aí vai. Bom, enquanto os guris dão sequência ali no... No ninho Evo, né? A caixa já tá no lugar, já tá semelhos montados, né? Recebendo todas as coifras novas, vazamentos de óleo no câmbio, então já não vai mais ser um problema, né? A princípio. Os guris já tão montando ali então o restante, né? Vai montar depois o suporte de bateria, os cable shifts, né? Na sequência, tá? Aqui então, a gente continua a empreitada aqui com a Hayabusa, né? Com a GSX 1300 RAZ. É uma moto de ano 2016, pra quem não viu o vídeo anterior. Pouco mais de 17 mil quilômetros registrados no odômetro, né? Moto de único dono. Bacana. O que a gente tá fazendo nela aqui? A gente tá verificando o corpo de gestão aqui na parte das borboletas. E nós temos aqui... É... Não vou conseguir abrir, deixa eu trocar de mão o telefone aqui. Ó, nós temos as borboletas de aceleração principal lá embaixo, lá. Perfeitamente limpas. Tá? Perfeitamente limpas. As borboletas suplementares também perfeitamente limpas. Tá? Aí já dei uma limpada aqui no... No cofre, né? Já dei uma limpada aqui no cofre também. Tá bacana. Tirar aquele pó, aquele excesso de pó. E também... Tô lavando o filtro KN lá. É... Junto com a caixa do filtro do ar também, que tá um pouco suja. Né? Aqui do respiro do óleo aqui também. Um pouquinho sujinho já do tempo. Vou aproveitar e já vou trocar as pastilhas de freio então, né? Traseira e dianteira. Já chegaram pra nós, já estão aí. Lá no cantinho. E vai evoluindo. Vai trocar o óleo do motor. O filtro do óleo também. Né? Vai fazer arrefecimento. Vai ficar da hora. Só pra mostrar pra galera aqui, ó. O KNzinho aí já... Em banho. Tá bem limpinho. Depois é só aplicar o lubrificante. Aqui a caixa também... Trabalhando aí com o desengraxantezinho, né? A partir dali é só enxaguar. Já tá feito. E aí, fluido de freio? E aí? Olha lá. A reservatazinha aí, né? Nossa senhora. Esse aqui, gurizada, é 1K. 2016-17. Esse é um Sigma 1.5 de 16 válvulas. Que vai trocar as velas de ignição. O óleo do motor de todos os quatro filtros. Fluido de freio. E vai dar uma olhada aí no corpo de borboleta também. Tá? E aí vai ficar zeradão. Ali já foi lavado o reservatório. O Adriano já deixou lavado. Arrefecimento dele. Tá com menos 28 graus. Isso aí dá mais ou menos uns 40% de aditivo. Tá bem limpinha, né? Tá bem legal. Então, vai aguardar. Pra quando for trocar a bomba d'água dele. Junto com as correias. Aí faz uma vez só, né? É um carro aí que já tem seus... Seus cinco anos, né? Vamos botar aí seus quatro, cinco anos. Mais ou menos. Mas ele tem a recém 37 mil quilômetros rodados, tá? É um carro bem novinho em termos de quilometragem. Mas, por tempo, na sequência, essas correias já precisam ser substituídas, tá? Arrefecimento, substituídas uma vez a cada cinco anos. Fluid freio uma vez por ano. Ou o que o fabricante aí determinar, né? Então, tem que prestar atenção nesses detalhes aí. Aí, ó. Abastecendo a transmissão do ninho aqui, ó. É até dar nível, né? Vazou o óleo pra fora. Deu nível. A gente deixou ela bem seca. Bem sequinha. Então, vai entrar aí dois litros, né? Aproximadamente dois litros aí. Que é o enchimento dela seco, tá? A Adriana tá usando essa bomba da plana aqui. Que é uma maravilha de ferramenta. E ali, 120 mililitros de condicionador de metais, tá? Bombinha aí. Então, na sequência aqui, já escorre. Olha aí, ó. Bem certinho. Que da hora, hein? Muito bem. Pode fechar o bujão ali pra nós, Adriana, por favor. E tá aí. Carterzinho, então. Colado by Stix Motors. Filtro de óleo novo. Óleo novo já tá aqui dentro também. Embreagem nova. Guia novo. Retentor novo. Coifas novas. Então, dos semi-eixos, né? Rolamentos novos. Kit completando a embreagem. Da hora. Esse aí tem tudo pra funcionar, que é um doce. Daqui a pouco a gente tá testando ele. Nosso Uno, gurizada. Perfeito. O ninho rua. Tá show de bola. Tá com barulho na pinça de freio desse lado aqui só, né? Mas tá com o disco já bem gasto também. Então, na hora que for fazer os freios, dá pra dar uma tensão legal quanto a ele, tá? O K. O K tá só pelos bicos injetores. O dono reclamou um pouquinho de consumo. A princípio, nós testamos válvula termostática dele. Não vimos problema nenhum. Tá? Então, a gente tirou os bicos injetores, apesar do carro não ter falha, né? Mas a gente tirou os bicos injetores pra dar uma olhada. Tá lá na máquina. Deram ali, se eu não me engano, 80, 80, 78, 80, tá? Mililitros. Então, depois eu mostro pra vocês lá o resultado. E esse C4 Lounge aqui. Esse aqui é um THP, né? O EPC e CDTM. Esse tá fazendo o ar-condicionado. Trocou o óleo do motor e todos os filtros, né? Vai descer aqui os 5,30 na sequência. E ele tem 2% de contaminação no fluido de freio aqui, ó. E os reservatórios aí tá um pouquinho sujo, né? Então, se o dono autorizar, a gente troca o fluido de freio também e já mata a charada. Esse aqui é um 2014 com... Obrigado, Hitor. Esse aqui é um 2014 com... Vamos ver aqui. 62 mil quilômetros, ó. Tá? 62 mil quilômetros. Vamos ver o que deu aqui na máquina. 285 gramas. Era o que tinha no carro. Entrou 425, tá? E não reciclou nada de óleo. Beleza? Então, a C dele tá topzera. É, tivemos uma melhora aqui, ó. De 80 pra quase 85. 84. 84, 84 e 84, tá? Esses dois, quase 84, na verdade. Tá bom. Aqui tava 7,8, né? Ganhou aí 6 mililitros. Beleza. Vamos botar com esses bicos lá pro carro. E esperar um feedback do dono depois. E aí, só vai? Só vai. Conservatórios lavados? Lavadinho esse aqui. Fluido trocado? LV. Dot 4 LV. Low viscosity. Topzera, gurizada. Aí, ó. T-HPzão. Top. Baita motor. Baita motor, infelizmente, com baita problemas também, né? Mas, já pra última versão dele aí, né? Os mais zero possível aí, já tem muita coisa corrigida, né? Só o tubinho do turbo aqui, que ainda segue um problema, né? Chegou ali na casa dos 50 mil km, mais ou menos, já é bem provável que ele vai quebrar, né? Aqui, o Heitor avaliou o arrefecimento. Tá com menos 25 graus em proteção. Né? Isso dá aí, basicamente, 40% de aditivo, tá? Então, ele ainda tá com uma carga boa. Mas é aquilo, né, gurizada? Tem vida útil, tá? Tem vida útil. Tu pode pegar aqui com o refratômetro, termo densímetro, né? Se tratando aí de aditivos à base de monoentileno glicol, tá? E tu pega, puxa uma amostra, tá legal, tá relativamente limpo. Mas tem vida útil, tá? Por que o reservatório começa a ficar assim depois, ó? Já tá chegando perto do fim da vida útil, ou até mesmo já passou. Que é o caso desse cara aqui, tá? Então, vamos ficar atentos com isso aí. Mesma coisa, estúdio de freio, né? Fluido de direção hidráulica, quando tem. E por aí vai, tá? Fica atento aí. Fluido de transição automática. Se não, dá ruim, beleza? Galera, se preocupa muito sempre com óleo e filtro de motor, né? Ah, óleo e filtro, óleo e filtro. Beleza. Tem um monte de outra coisa aí na volta aí também, que pode dar pior. Fica esperto aí. Bom, assim que terminar aqui então, volta a trocar o filtro do ar, o filtro da cabine, ele entra então pra higienização. Se liga no vapor. Top, né, Grisado? Aí, ó. Vamos vaporizar o cara. O Adriano já aspirou o carro aí, ó. Tá perfeitamente aspirado, direitinho. Topzera pra depois entrar o ozônio, né? E aí, mas primeiro a gente trabalha com vaporzinho aí, ó. Olha que da hora. Nos dutos de ar aqui, show de bola, sai bem quentinho aqui, ó. E isso aí, certeza que elimina toda e qualquer bactéria e vírus e o que tiver aí. Isso aí é indiscutível. É indiscutível. Esse aqui, Adriano, ele tem entrada atrás aí, ó, pros passageiros de trás. Se bem que o carona... Não, o carona não precisa higienizar, não. O carona... O carona é carona, né, cara? Só serve pra encher o saco. Ah, não, esse aqui leva a criancinha, né? Esse aqui tem que higienizar. O carona desse aqui é especial. É, o carona desse aqui é especial. Se não, se não, tava ruim. Ali, ó. Tá jogando lá? Olha onde é que tá saindo lá. Topzera, né? É isso aí. Uns 200ml de água, gurizada. Dá pra higienizar um carro assim, ó. Top, top. Tá, gasta aí uns 10 minutinhos, mais ou menos. Mas vale muito a pena, né? Pra qualidade final, vale muito a pena. Tá? Aí depois que higienizou, entra o ozônio. A gente tá sem aquela granadinha da Tirreno. Que é, sinceramente, a melhor granada de ar-condicionado. A gente chama de granada, né? Mas é higienizador o nome, né? É a melhor higienizador em spray do mercado aí, sem sombra de dúvidas. Tá? Sem sombra de dúvidas. Tanto que tem vários laudos de aprovação daquela granadinha lá. Top, né? Vai ficar da hora. É, gurizada. E tá aqui nosso THP, ó. Pronto pra ir pra casa. Né? Tá sereno. Ó aqui, ó. Ó. A molinha que tá torta aqui, ó. Vamos tentar corrigir essa molinha aí antes do cliente chegar. Pra ficar legal, né? Não tinha percebido aquilo ali antes. E a princípio, os outros carros já foram, né? O nosso uninho já foi. O dono, inclusive, passou um feedback já pra nós. Gostou muito da embreagem, né? E o K também acabou de sair aqui da oficina. Beleza? A gente vai encerrando esse vídeo aqui por aqui, então. Acho que foi até um vídeo um pouco mais curto, na verdade. Mas se gostou, já sabe daquele protocolo, né? Deixa o likezinho, comenta, curte, compartilha, né? Ativa o sininho, deixa pretinho, barulhento. Assim sempre que sair um vídeo novo, tu é notificado pelo YouTube. Se o YouTube nos ajudar, né? Nos segue lá no arroba oficinaferraza tanto no Instagram como no Facebook. O Adriano acabou de arrumar uma olhinha ali. E também, se tu quer trazer o carro pra cá, tem e-mail e telefone com WhatsApp na descrição dos vídeos, tá? Manda ali que a gente te responde mais do jeito possível. Tranquilo? Grande abraço aí pra vocês e até a próxima. Pode ligar, Hitor. Pisa na embreagem. É. Pode soltar. Pisa de novo. Pode soltar. Pisa de novo. 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 Obrigado.